Estamos de volta com o nosso Confeitaria no Ponto e como prometido, chegou a hora dessa beldade linda, maravilhosa aqui. O nosso drip cake de chocolate, que é de tirar o fôlego, né gente? Eu sei, realmente dá água na boca. E o drip cake tem várias variações, porque ele pode ser feito desde um bolo bem colorido até um bolo mais chocolatudo, como o que vocês estão vendo aqui. Vamos saber como surgiu essa maravilha. Drip cake, ou bolo de gotas, é um formato de bolo diferenciado com uma altura geralmente maior que o normal, uma cobertura lisa e gotas de ganache que escorrem sobre o bolo, formando o efeito escorrido. E o mérito desse bolo colorido e divertido, conquistador de muito sucesso nas festas, é a confeiteira australiana Catherine Sabat. Ela atuava como professora quando decidiu se dedicar à verdadeira paixão dela. Os doces. Desde então, Catherine ganhou muitos seguidores no Instagram e vem sendo inspiração para outras pessoas ao redor do mundo. A imaginação é peça fundamental no preparo desse bolo, enquanto o visual com certeza atrai muitos olhares. Essa é a prova de que quando a gente faz o que a gente ama, todas as coisas fluem bem. No caso dela, literalmente fluíram bem. Ou melhor, escorreram. Vamos ver o que a gente vai precisar para os ingredientes. Para o preparo da massa do nosso Drip Cake, a gente vai precisar de... Para o preparo da nossa ganada, para a massa de recheio, a gente vai precisar de... 450 gramas de chocolate blend ou meio amargo, 250 gramas de creme de leite, 30 gramas de manteiga sem sal gelada, 15 gramas de conhaque ou licor de sua preferência. Eu vou começar preparando a massa de chocolate do nosso Drip Cake. Aqui na batedeira eu vou colocar 3 ovos inteiros, ovos grandes. Vou adicionar também aqui junto 200 gramas de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, mas se você quiser pode utilizar o cristal. E vou adicionar também uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha, para realçar o sabor do nosso chocolate. E a gente vai bater isso aqui muito bem até triplicar de volume. Mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Virou essa espuma bem fofa, triplicou de tamanho. A gente adiciona aqui 225 gramas de iogurte natural. Se você não quiser usar o iogurte natural, você pode utilizar leite no lugar. Mas o iogurte natural, além de deixar a massa bem úmida, vai dar a ela uma textura bem fofinha. E agora eu vou adicionar aqui também 180 ml de óleo. Eu estou usando óleo de milho, mas você pode utilizar tanto de milho quanto de girassol, que eles são óleos mais neutros e não deixam sabor residual na massa. Agora é só bater um pouquinho de leve para misturar. Misturei. Eu vou adicionar aqui agora 200 gramas de farinha de trigo. Pode colocar de uma só vez. Já vou adicionar aqui também 100 gramas de chocolate em pó 50% cacau. E agora a gente vai bater em velocidade baixa só para misturar isso aqui e dissolver todo o pó. E olha só que massa mais linda, gente! Bem escurinha, do jeito que uma massa de chocolate tem que ser. Antes de colocar o fermento em pó e o bicarbonato de sódio na minha massa, eu vou untar as minhas formas para deixá-las bem preparadas para receber essa belezura aqui. Agora sim, a gente adiciona 5 gramas de fermento em pó e 5 gramas de bicarbonato de sódio. E vamos misturar bem até desaparecer na massa. Eu vou assar o bolo em 4 formas de 15 de diâmetro por 5 de altura. Mas se você quiser, pode assar em 2 formas e logo após cortar a massa ao meio. Vamos lá! Agora eu vou levar as nossas massas para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25 a 30 minutos ou até a gente espetar o palitinho no meio do bolo e ele sair limpo. Enquanto a nossa massa assa ali no forno, a gente vai preparar a nossa ganache de recheio que precisa de um certo tempo de descanso. E quando eu falo certo tempo de descanso, é um tempinho bom mesmo. Então, eu te aconselho a fazer ela da noite para o dia ou então deixar ela descansar por pelo menos 6 horas. Aqui numa tigela eu tenho 450 gramas de chocolate blend ou você pode utilizar também o meio amargo. E eu vou levar para derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Chocolate derretido, agora a gente vai adicionar 250 gramas de creme de leite. E eu vou mexendo aqui sem parar para incorporar muito bem. Agora eu vou adicionar aqui 30 gramas de manteiga sem sal gelada cortada em cubinhos. E eu aconselho nesse momento a gente mexer com o mixer ou com o processador de alimentos para incorporar bem essa manteiga e dar um brilho muito especial na nossa ganache. Vamos lá! Para finalizar aqui, eu vou adicionar 15 gramas de conhaque ou se você preferir, pode usar outra bebida como licor de cacau. Mas se você não quer adicionar bebida na ganache, também pode omitir isso aqui da receita. Agora a gente vai cobrir isso aqui com plástico filme e eu vou deixar descansar por aquele tempo que eu falei. É, 6 horas. E pode deixar em temperatura ambiente, não precisa colocar em geladeira. E isso vai permitir que a nossa ganache fique bem estável e bem cremosa para a hora que a gente for rechear o bolo. Agora a gente vai preparar a nossa calda que vai servir para umedecer o nosso bolo. É uma calda muito simples e bem rápida de fazer. Vamos ver o que a gente vai precisar. Para fazer a nossa calda, a gente vai precisar de 150 ml de leite condensado, e é ml mesmo, não é peso. E 150 ml de água. Aqui no potinho eu vou colocar 150 ml de água. E 150 ml de leite condensado. Tem que ser medido em ml, tá? Porque aqui são duas partes iguais de água filtrada para leite condensado. E agora é só mexer. Vamos então para a montagem do nosso bolo. E eu já transferi a minha ganache para uma manga de confeitar. Aqui eu já tenho as minhas massas descansadas, a minha calda e a minha ganache pronta. Então eu vou colocar um pouquinho aqui no fundo do tabuleiro, um pouquinho da minha ganache, para grudar o primeiro disco de massa. Umedeço bem. E aqui vamos colocar uma camada generosa de ganache. Vamos então para outro disco. Posiciono. E umedeço bem a massa. Como o meu bolo é alto, e para ser um drip cake bem bonito, ele tem que ser alto, eu vou utilizar o acetato aqui para me ajudar na montagem do meu bolo. Nessa etapa, eu já vou envolver essas duas primeiras camadas aqui. Coloco uma fita adesiva aqui para segurar uma borda. Outro pedacinho aqui. E para finalizar, um outro aqui na lateral. Agora é só continuar montando do mesmo jeito até o final. E aqui a minha última massa, eu vou virar o bumbum dela para cima, para o bolo ficar bem retinho na finalização. Pressiono levemente e umedeço bem. Agora eu vou cobrir esse bolo com plástico filme e vou levar para a geladeira por umas três horas. Mas se você quiser adiantar o processo, porque eu sei que você já está morrendo de vontade de comer, como eu, é só levar para o freezer e deixar lá por pelo menos uma hora, para o recheio firmar bem e para toda a calda se espalhar pela massa e esse bolo ficar ainda mais gostoso. Chegou a hora da gente preparar a nossa cobertura. Um chantilly de leite em pó com chocolate delicioso. Vamos ver o que a gente vai precisar. Para a nossa cobertura de chantilly de leite em pó e chocolate, a gente vai precisar de 500 ml de chantilly bem gelado, 200 gramas de leite condensado também bem gelado, 100 gramas de leite em pó e 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Aqui na minha batedeira eu vou colocar 500 ml de chantilly bem gelado. Tem que estar bem gelado mesmo, tá? Vou colocar também 200 gramas de leite condensado bem gelado. Vou adicionar também 100 gramas de leite em pó e junto aqui vou colocar 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau. E aqui eu já vou mexer com o próprio batedor da batedeira levemente para incorporar tudo isso daqui. Misturou! Agora eu vou bater em velocidade média baixa até obter ponto firme e bem cremoso. Chegou nesse ponto aqui firme, mas ainda cremoso, tá no ponto de parar de bater. E agora é hora da gente decorar o nosso bolo. Nosso bolo já descansou e aqui eu vou tirar a minha folha de acetato da lateral. E olha que coisa linda que tá esse bolo, gente! Que coisa maravilhosa! A gente vai fazer agora uma fina camada de chantilly primeiramente para cobrir as migalhas do bolo. Então vou colocar um pouco de chantilly aqui no topo e vamos espalhar muito bem. E eu vou espalhando, cobrindo todas as migalhas do bolo. Espalho bem. Não precisa se preocupar em deixar o bolo lisinho nesse momento que aqui é só mesmo para a gente cobrir essas migalhinhas do bolo. Muito bem! Fizemos essa colinha. Agora a gente vai espalhar uma quantidade ainda maior de chantilly para a gente começar a alisar o nosso bolo. Então aqui eu venho com a própria espátula maior e já vou espalhando aqui o meu chantilly. E agora a gente pode espalhar com bastante excesso que agora a gente vem tirando com a outra espátula raspadora. Muito bem! Vamos espatular então o nosso bolo. Estou usando aqui uma bailarina para facilitar para girar ele com mais facilidade. E agora é só posicionar a espátula reta delicadamente e ir girando o seu bolo para alisar. Aqui é onde ficou essas falhinhas, esses buraquinhos. A gente coloca mais um pouquinho de chantilly para completar e volta a espatular de novo. Dessa forma ele vai ficar bem lisinho. Deixei bem lisinho na lateral. Agora eu vou começar a puxar as bordas de fora para dentro. Um certo topinho aqui para deixar ele bem redinho. Maravilha! Com o bolo bem alisadinho, agora é hora de fazer o nosso último processo que é a nossa ganache para drip. Vocês vão amar que é aquela ganache bem escorridinha que vai ficar linda e vai dar a finalização que esse bolo merece. E vamos ver aí o que a gente vai precisar para os ingredientes dessa ganache. Para a nossa ganache de drip, a gente vai precisar de 150 gramas de chocolate blend ou meio amargo e 70 gramas de creme de leite. Para a nossa ganache, a gente vai levar para o micro-ondas 150 gramas de chocolate blend ou meio amargo. No meu caso aqui, eu estou utilizando o blend. Derretido o meu chocolate, eu vou adicionar aqui agora 70 gramas de creme de leite. E vou mexendo muito bem para incorporar. Ganache pronta, eu vou transferir ela para uma manga de confeitar. E ela tem que estar nesse ponto assim, bem lisinho e bem escorrido. Aqui eu vou cortar a pontinha da minha manga de confeitar. Não precisa cortar muito, só um pouquinho para a gente fazer as nossas gotinhas aqui na lateral do bolo. Então vamos lá. Eu vou pressionando e vou deixando ela escorrer. E olha o efeito que vai ficando. Uma mais longa, uma mais curta. Vai brincando aí com a mão livre. E aqui eu vou terminar de colocar o resto da minha ganache no topo do meu bolo. E com uma espátula eu vou espalhar para cobrir todo esse topo aqui. Olha que delícia, gente. Maravilha. E olha que efeito lindo que tem esse bolo. É maravilhoso. Agora vamos finalizar aqui por cima com o restinho do nosso chantilly para você ver como esse bolo vai ficar demais. Aqui eu estou utilizando o bico 1M, que é um bico pitanga, numa manga de confeitar, onde eu já coloquei o meu chantilly aqui para fazer a decoração. E agora a gente vai fazer voltinhas, como se fossem sorvete expresso, aqui em cima do bolo. Uma ao lado da outra. Aqui eu vou decorar com flocos de chocolate, mas se você quiser pode brincar com a criatividade. Você pode usar desde macarrons até suspiros, placas decorativas e muito mais. E essa foi a nossa conversa. Essa é a nossa receita do nosso drip cake de chocolate completinho para você arrasar e fazer aí na sua casa. E ó, caso você faça qualquer receita aqui do Confeitaria no Ponto, não esquece de postar e colocar a hashtag Confeitaria no Ponto para a gente dar um pulinho lá e deixar o nosso likezinho, tá bom? E só para te lembrar que a receita completa está no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular e pronto. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Eu estou lá com o arroba Chef Dario Eberson. Tanto no Instagram, quanto no Facebook e no meu canal do YouTube, Chef Dario Eberson. Aproveita também para seguir o Sabor e Arte nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo incrível que aparece por aqui. Um beijo e até a próxima!